Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolinho, deixe isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto. É claro, primeiramente, por estar gravando pra vocês, estar fazendo o que eu mais amo nessa vida. E em segundo lugar, porque eu vou gravar uma das coisas que eu mais amo gravar e que vocês mais amam, que é uma trollagenzinha. Trollagen, 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 zin, 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 zin. Gostaram do meu remix? Eu mesma fiz. Cansei de ser remixera. Mas enfim, meus amores, hoje estou aqui pra trollar o Joãozinho. Este menino lindo, maravilhoso, vulgo, meu namorado. O que eu vou fazer hoje? Tive uma ideia, na realidade eu tava quase dormindo ontem à noite e eu tive essa ideia de trollar o João, criando uma conversa fake. Como se eu tivesse recebido uma conversa de uma menina que me mandou o print da conversa do João e dela. Tipo assim, não sei ainda o que vai ser, mas alguma coisa, por exemplo. Amei te ver ontem, já estou com saudade. Uma coisa assim. E o João respondendo ou ele mesmo falando isso. Ou seja, literalmente uma traição e que a menina supostamente teria me mandado a conversa deles dois. Eu recebo essa conversa, sento para conversar com ele e aí eu quero ver a reação dele. Só que tem um pequeno problema. Para fazer essa conversa eu teria que fazer no Photoshop e eu não sei mexer no Photoshop. Então eu vou pedir ajuda para o Carlinhos, que é o editor do Joãozinho, mora aqui na Mansão Debbie. E aí ele sabe mexer no Photoshop e ele vai conseguir me ajudar nessa conversinha fake. Então eu vou lá conversar com o Carlinhos para a gente combinar isso, fazer essa conversinha e logo, logo eu volto com vocês. Então galera, já estou aqui no escritório onde o Carlinhos fica. Está aqui editando vídeo para variar um pouquinho. Carlinhos, preciso de uma ajuda sua. É drogagem, né? Já perchei isso. Você sabe mexer no Photoshop, né? Sim, sim. É o seguinte, eu vou fazer uma conversa fake do João com uma menina. E aí como se eles estivessem combinando de se encontrar. Ou melhor, que eles já se encontraram, tipo assim, à meia-noite, lá 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 lá. E aí eu vou chegar para ele e vou falar, recebi essa conversa, me explica o que está acontecendo. E aí eu quero ver a reação dele com relação a isso. Você me ajuda, por favor, a montar essa conversa, porque eu preciso de um Photoshop. Pode deixar, já vou abrir aqui. Já vai montar para mim. Então tá, agora vamos montar a conversa aqui, mais ou menos. E aí a gente vê o que vai acontecer. Galera, eu e o Carlinhos já montamos a conversa aqui. No caso, o que a gente fez? Tá aqui a conversa. A gente pegou uma conversa do João, tiramos a parte de cima e montamos a conversa eu e o Carlinhos. E aí, linda? Adorei a noite ontem, já estou com saudade. Diz o João. Aí a menina, oiê, saudade também, deu tudo certo depois com a sua namorada? Aí o João, sim, nem se preocupa com isso, ela nunca vai nem imaginar, quero te ver de novo. Aí a menina, kkk, então tá, fofo. Eu já estou com ciúmes, eu montei a conversa e eu estou com ciúmes, para vocês terem noção. Mas agora eu vou lá para o quarto, vou chamar o João. E aí vamos ver o que vai acontecer com esse print dessa conversa. Agora é comigo, obrigada, Carlinhos, love you. Então galera, escondi a câmera aqui, já está bem escondidinho, vou botar no meio do guarda-roupa e vou chamar o João. Eu estou nervosa por esse momento, bem nervosa na realidade, mas bora lá. João! Oi, amor! Vem aqui, por favor. O que foi? Eu tenho que conversar contigo. Ok. Porque eu tenho que conversar contigo. Descer o pé esfugindo. Você não tem nada para me contar? Não. Por quê? Depende, não sei. Alguma coisa de errado que você fez. Não, não fiz nada de errado. Certeza? Certeza, de errado. De errado. Porque eu recebi o print, uma menina, ela disse que na semana passada vocês se encontraram, inclusive está aqui, você falando que adorou a noite de ontem, já estou com saudade. Ela ainda pergunta se deu tudo certo com a sua namorada, que provavelmente deve ter te ligado em algum momento, talvez às vezes que tu recusa as minhas ligações. E aí você falando que não se preocupe, ela nunca vai imaginar, quero te ver de novo. E aí? E a menina me mandou dizendo que ficou pensando várias vezes se ela me contava, se ela não me contava. Mas certeza que é negócio agora? Se a menina fez uma conversa, você vai acreditar... Que namorada? Deu tudo certo com a sua namorada. Que namorada que pode ser? Desculpa, mas eu não fui... Pelo menos você sabia que eu não fui encontrar ela. Quê? Não fui encontrar, menina. Tipo, não fui bagulhar... Quero te ver de novo, João Marcos. Eu sei, mas eu não fui encontrar ela, ela estava lá. Ela estava lá onde? Aí eu disse, merda, mas só foi um beijinho. A menina. Como assim? Melhor te falar do que ficar escondendo a menina, já te falou mesmo, fazer o quê? Como assim? Eu a menina, a menina. Você está falando sério? Mano, estou aqui com o Carlinhos, é o seguinte, eu acho que a Carol quer me trollar. Acho não, né? Agora eu tenho certeza. Você acha? Vem aqui no escritório tranquilamente, o Carlinhos falou, João, pega a câmera e vamos fazer uma trollagem reversa com a Carol. Explica pro pessoal. Vou explicar, ela chegou em mim, falou que queria te trollar, eu montei um negocinho ali no Photoshop top pra ela e ela está achando que está arrasando. Ah, você que montou pra ela me trollar? Montei pra te trollar. Aí você está falando pra mim, pra gente... Como se o seu amigo, eu estou te ajudando aqui e ela fez uma conversa como se você tivesse encontrado uma menina. Entendi. Se você tivesse visto ela e perguntou... O caso é o seguinte, ela ia chegar em mim falando assim, como assim, você me traiu, não sei o quê? Eu ia falar, ô, você está doida? Ela ia falar, mas olha você aqui, olha o serinho de verificado. E eu não ia entender nada, porque tipo, ia ser a minha foto, só que a conversa não ia ter sido minha. Eu ia procurar a menina no Insta, não ia ter conversa nenhuma. O problema era o quê? Ela ia falar, você apagou. Você apagou. Mas agora sabe o que você tem que fazer? Você tem que falar que é verdade, que você encontrou com essa menina. Tipo assim, eu vou tentar não dar brecha pra eu ver a conversa. Daí ela fala, na hora que ela fala, você encontrou uma menina. Eu vou falar, não, tá bom, me desculpa, tá. Como você descobriu, não sei o quê. Ela vai matar. Porque aí ela vai falar assim, mano, era pra ser uma trollagem. Só que agora tá sendo real. Ela tipo, vai te fingir que jogou um verde e eu vou ter caído, entendeu? Então fechou, valeu, carlinho. Mano, se você ouvir gritos... Eu já saio correndo pra ninguém. Liga pra polícia. Então é isso, rapaziada. Vai ser uma trollagem totalmente reversa. Eu vou esperar ela vir me trollar. Na hora que eu ver ela de assuntinho, de menina, não sei o quê, eu não vou nem procurar a câmera, porque eu sei que a câmera já vai estar escondida. Então não vou nem ficar olhando muito pra ela não desconfiar também, fechou? Você tá falando sério? Mas eu não fui encontrar a menina. Não fui, tipo, não foi, ah, vai, uma menina que eu tô conversando, tô marcando. Ah, vamos se ver, que eu trai minha namorada pra isso, pra aquilo. Não foi isso. Tipo, sabe de eu marcar? João. Eu ramei, desculpa. Não tinha o que fazer agora. Você tá falando sério? Eu falei o que você falou assim. Vida, eu tava te trollando. Você tá falando sério? Você tá me trollando? Eu tava te trollando, eu montei essa conversa. Eu sei, caramba, então eu tô te trollando. Tá me trollando. Eu também tô te trollando, olha. João, Marco. Eu tô te trollando, amor. Eu me mando. Amor, eu tô te trollando. Tá me trollando como? Te trollando. Como que você vai saber que eu tava te trollando, vida? Porque eu sei, eu não queria te contar. Sério, eu conto o que eu estava. Eu leio o Mendes. Amor, eu leio o Mendes. E eu li sua mente. Mas legal, ó, que eu botei uma câmera lá. Eu sei. Como que você sabe, amigo? A câmera aqui, amor, ó. Tô te trollando também, ó. Viu? Ó a câmera aqui, escondida. Você tá mexendo com cara de otária, né? Por quê? Pode desligar essa câmera, não vou... Amor, eu tô te trollando também. Eu não vou mostrar pra todo mundo que eu sou uma corna. Eu tô te trollando. Como que você tá me trollando se eu que montei essa conversa? Você não tá me trollando? E aí eu tô te trollando, eu tô fazendo a trollagem. Também chega. A partir do YouTube, parabéns, YouTube. Você acabou um relacionamento. Porque eu não vou ficar com uma pessoa que acabou de se entregar e que me traiu. Amor, eu não te traí. Como não, vida? Fez e era conversa fake pra você, não fizeram? E aí... Não foi você que fez. Eu não tô acreditando que você vai ser isso. Amor, eu não te traí. É trollagem. Como não, vida? Você acabou de falar. É troll... Eu tô te trollando aqui. Aí eu... Entendeu? Você começou a me trollar. Eu tô te trollando aqui. Como que tu ia saber que eu tô te trollando, vida? Porque eu leio mente, você já disse. É um poder meu. Desculpa, eu sou uma mutante. Olha aí, você tá zoando. Pera, amor. Não dá. Amor, é trollagem com você. Como que vai ser trollagem comigo se eu estava te trollando? Eu fiz essa conversa. Então, ó. Vida, você acabou de admitir. Para de gravar. Que é a menina que a gente se encontrou. Para a gente... Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Vem cá. Vem cá, eu tô brincando. Tô brincando. A gente vai lá atrás. Você entendeu que eu leio mente? Na hora que eu cheguei no quarto, eu vi que você tava me trollando porque eu leio mente. Vem cá comigo. Tá bom? Fica calma. Fica calma. Fica... Quem tem que ficar apavorado é você, que pra mim acabou. Sobe lá, certo? A gente vai ter uma conversa séria. E a gente vai decidir hoje, de uma vez por todas, se a gente vai namorar três. Entra no escritório. Oi, Carol. Tudo bem? Como é você? Você não fez isso, né? Eu? Agora é sério. Você falou pra ele? Não, é sério. É sério, porque se tu não falou, eu tô terminando o nosso relacionamento nesse exato momento. Você não falou nada? Não, acho que não. O quê? Olha, que agressão. É zoeira, cara. Não, eu falei sim, eu falei sim. Vai matar. Sabe o que vai ser? Por que eu? É agora, eu não tô acreditando que isso é uma trollagem em cima de uma trollagem. E como que eu ia... Pra mim, ele simplesmente pegou a deixa de que eu descobri, aí ele admitiu, e aí quando eu falei que era trollagem, ele... Ah, eu tô amissando. Tá, agora pensa comigo. Como que eu ia saber que quem fez essa conversa pra você foi o Carlinhos? Sendo que seu editor é o Matheus, não é nem o Carlinhos. Então, e outra, tem vídeo gravado aí. É, e outra coisa, o Carlinhos tá aqui, ó, trampando, editando o maior videão. Como eu ia saber que ele parou tempo pra fazer uma conversa fake, sendo que a probabilidade do Matheus ter feito era de 90%. Eu não falei, cara, porque eu tenho medo. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar um pouquinho aqui com os meninos, pra você se acalmar que eu tô com medo. Toma, mas depois sabe o que você faz? Finaliza o vídeo e assiste o vídeo aqui. Eu e o Carlinhos falando, a gente gravou também. Tá tudo gravado. Pô, vamos gravar agora rapidinho, então... Mas enfim, meus amores, eu não sei se eu espero que vocês tenham gostado, porque eu particularmente não gostei, tô sem palavras. Mas enfim, quem ficou até o final, comenta a hashtag trollada, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo muito vocês, tchau.